Uhuuu! Meu Deus! Uhuuu! É que bate o chate! Meu Deus do céu! É pau! Mais um vídeo no canal! Meu Deus! Não consegui nem fazer a intro! Nossa senhora! Tô sem freio de trás! Galera, é o seguinte! Vamo a ideia de mini motos! Tô indo pescar mano! Vamos pra pescaria! Tá aí o João, até o Terro! O Antony! E o Enzo! Demorou! Tô puxando a frente aqui! Não sei onde aqui é o lago! Só sei que quero pescar hoje mano! Pegar uma tainha, um negócio! Mas tô só com freio da frente mano! Pra mim cair é já! Olha o torto! Vai ficar rotando no vídeo agora mano! Acabei de ficar com medo! Comenhum os churrascões de Jões! Vamos lá para ver o convite Car. Vamo a ver! Vai ficar rotando no vídeo! E aí vai virar o outro vidal! Nós vamos aonde, Jonathan? Eu pensei que nós ía fazer a trilhazinha aqui. Aonde que é? Então vamos dar... Tá porra, mano. Aí sim, hein? Ô, Jonathan, eu não entendi onde é que nós estamos, piada. Lá a lagoa, pescada, irmão! Mas não é pra lá, lagoa. Não, mano, vamos naquela lá, porra. Ah, tá, pode ser, bora. Na casinha lá. Então vamos. Vamos tomar um limãozinho. Ô, vamos comer. Comer não, levar pra fazer o peixe, fiado. Estudei nessa escola aí. Tudo isso. Aham. Tá porra, ô. Major, seu porra. Fazer e botar no peixe. Leva pra fazer o peixe, não. Claro. Pegar uns aí. Claro, bora, né? Não, lá na estação, né? Levar uns... Levar uns... Os irmãos aqui. Aonde? Subir aqui, passar a reta do cupim e descer. Aonde? Subir aqui, passar a reta do cupim e descer. Tá, bora. Espera os paredes. Ai... Pegamos os irmãozinho já, galera. Fiu. Fiu. E vamos... Vamos a ir aí. Mano do céu. Ó o tamanho do cupim que tem aqui. Ih, agora vamos se matar. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Borenzão. Partiu pescaria. Vamo. Vamo dale. Uhul. Antony. Derreta, mano. Deixa arder, pai. Mete macho. Ô, galera. Primeira trilha do Antony, mano. Vamo ver se não vai cair. Ó o cachorro, viado. Primeira trilha do Antony, viado. Ó, Enzo. Primeira trilha com o Enzo também. Mas o Enzo já é ligado, já. Já participou de uma estrela, tá ligado? Esqueci meu óculos. Sem óculos é foda. Mano. Eu tô só por arder. Galera, minha moto... Minha moto tá nas últimas. Tô com medo dela quebrar. Não dá nada. Peguei limão aqui. Acho que nós vamos lá na barragem, mano. Eu já tava pensando que era pro outro lado que nós tava indo. É trilha do Antony com os Nuri. É, não adianta. Jonathan, seu vagabundo. Tava afim de abacalar com alguém hoje, cara. Não sei o que eu vou falar. Ó, cuidado, viado. É a tua primeira trilha. Ó, espera. Vamos, Dale. Ó o Jonas. Tô... longo pra acelerar, mano. Mas como a galera é iniciante, mano. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Cara, tem que ir um pouco devagar mesmo. Não dá pra acelerar. Última vez que eu vim pra essa trilha aqui... Fundi o motor da minha. Vai. Última vez que eu vim nessa trilha, fundi o motor não. Estourou o pneu. Ó, essa tua moto anda bem, né, viado? É top, né? Ó, me libera ela depois, mano. Por que não, pô? Ó, não viu nada, velho? Sou doido pra andar com uma dessa aí, mano. Bagulho tá colado. Joga, né? Ó, ele não quer me liberar a moto, Antony. Desgraça, mano. Tá estocando bem essa aí, hein? Hã, bora. Ó, me libera a moto depois, Antony. Ó, na umidade, mano. Sou teu amigo, pô. Então, bora. Vamos meter mais. O que eu tenho que fazer? Ó, o Piazinho não quer me liberar a moto, mano. Ó, a moto dele é insana, mano. Galera. Vou falar pra vocês. Eu sou fã... Fã da ProTorque, tá ligado? Só que a minha tá destruída, mano. Tô devendo mais de dois mil graus no Bada. E preciso arrumar ela, tá ligado? Ih, pô. E aí? Sai na boa. E aí, Teo? Eu sou fã da ProTorque. Eu sou fã da ProTorque. Uhul. Fã da ProTorque. Como eu tava falando. Vamos dar, Ale. Como eu tava falando, mano. E daí o que que acontece? A ProTorque não fortalece nós em nada, mano. Dá um top de pegar uma moto de outra marca, mano. Tá ligado? Tipo, a dele é... A dele é top, mano. Ó só, olha a motona aqui. Ô, me libera depois, mano. Ô, de baque e humildade, mano. Ai, filho. Vou ter que roubar a moto desse piato. Só pra me testar, tá ligado? Não sei qual é a marca dele. Mas quero testar outras motos. Sei que o vídeo é pescaria, né, galera? Mas... Tô nem aí, hein? Ó o Joanta lá com os canis e tudo aí, ó. Dá limpa, ó. Quer ajuda, Joanta? Quer que eu leve? Então vamos dar ali, galera. Vamos lá pescar. Mano, vou ter que dar o jeito de pegar a mão desse piá aí, cara. O negócio não vai ficar assim, não. Aí o piá passa na... Doze por mim, mano. O matinho dele é maiorzinha também. Dá o jeito de andar com essa moto ali hoje. Piazinho, não, me deixa andar com a moto, cara. Olha aí. Nossa, eu fui lá do... Nossa, eu levei uma pedra na minha cara, mano. Não acredito. Ah, ele levei uma pedra na perna. Olha o piázinho do Junk. Nossa, galera. Não quero me levar naquela mini moto ali, eu vou... Tem que roubar, velho. Quero testar aquela moto dele. Mas também eu, quando eu pego pra acelerar, eu acelero. Não sei se o piazinho tem medo. É o Enzo, mano. O Enzo tá, começou a gravar com nós agora. Fez aí em Santa. Nossa, mano. Cheguei na barragem, velho. Olha o lugar que vamos pescar, velho. Não sei onde chegar, hein. Tem casa, mano. Nada pra cá, tem tudo. É aí, galera, ó. Vamos entrar ali. Vamos entrar, até uma igreja abandonada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, galera. Igrejona aqui no meio do nada, ó. Você tá doido, caralho, hein. Olha isso aí. Já é uma igreja, mano. Quebraram os vidros. O que tem aí dentro, mano? Cheio de banco aí. Um monte de flor. Galera, já entrou lá pra barragem. E só dar uma olhada na igreja. É o seguinte, mano. Vou pegar a moto do Piapaná. Tô nem aí. Ai, meu Deus. Cai. Chegamos. Outra casa do meu lado, hein, ó. Trelhãozinho da hora, né? Trelhãozinho da hora, né? Trelhãozinho da hora, né? Muito da hora, mano. Trelhãozinho da hora. Meu, passei... Tô só com o freio de... Nossa, louco. Tô só com o freio da frente, mano. Eu ia falar que era só de trás, mas só da frente. Vai, Enzão. Vai, Enzão. Rodale. Meu Deus do céu. Aí, velho. Desiado as águas. Aqui é a barragem, mano. Tem uma casinha no meio da barragem, que o João até pula, tá ligado? Só vim aqui de noite, mano. Nunca vim de dia. De dia é insano demais. Quero ver se vai ter peixe, mano. Tô louco pra pescar uns peixes aí. Calha a boca, torto. Seu vagabundo. Vamos meter macho. Nossa, o matinho do piá ali. Mano, não é inveja, tá ligado, galera? Não é inveja. Ô, Anthony. O matinho do piá é insano, né, mano? Oi? O matinho do piá é insano. Oi, não quer me liberar, mano, o bagulho. Ô, vou ficar porra. Vou roubar aquela moto lá, mano. Vamos. Vou dar rolê com ela. Tô nem aí, mano. Ô, piá desumilde, né? Ué, cadê o tiozão? Enzão. Será, mano? Vamos voltar lá. Ai, caí. Vamos aqui pra ver o que que deu. Será que caiu, mano? Vamos ver o que que deu. Bora, heinzão. Sai, vai. Mano, quero roubar a moto daquele piá lá. Qualquer coisa eu peço pro pai dele ali, vê se ele me libera a moto. Tá ligado? Porque eu também não tava afim de roubar, né? Vamos ver o que que vai dar. Hoje é dia de pescaria, viado. Uhul. Cheguei aí, pia. Vamos dar. Nossa senhora. Tá vindo. Tá vindo, Jonathan. Pode ir. Ô, Enzo. Mano, é que eu vou em ti, macho? Na segunda? Pode ser na segunda. Boa. Devagarote. Quase me jogou mal na cara. Tô afim de sujar os trens, mano. Só tenho esse. Piazinho não quer nem papo comigo, mano. Ó, o bagulho chega a jogar, mato pra cima. Até a galera vem acampar, mano. Eu vim nele na última vez acampar aqui. Que é perigoso pra caramba, velho. Passar aqui. Dá conta, Enzo? Tu dá conta? Ô, olha só. Escuta, Enzo. Me libera a moto depois, mano. Me libera ou não? Ah, viado. Porra, mano. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui as minhocas. Ô, Theo. Olha só. O teu irmão empresta a moto pra mim ou não? Não. Não empresta, mano. Ah, que droga, mano. Galera, chegamos aqui. Juntas já foi direto lá pra esse carro. Aqui é a minha moto do Piau, mano. Nossa, é uma baita. Olha isso, mano. Olha esse mini moto, mano. Piazão também tem uma Hero 12. Olha aí. Tá doido, mano. Que top. Nossa, essa moto aqui é muito top, velho. Ô, Enzo. E aí? E aí, mano. Beleza? Ô, olha só. Galera, esse aqui é o Marcos aí. É o pai do Enzo. Tá na boa. Ô, Enzo. Boa. Tu que manda nos piar, né? Sim. Pô, me libera a moto do Enzo ali. Ah, mano. Tenta desenrolar com ele lá, mano. Por quê? Ah, a moto é dele, velho. Mano, essas pro torque aí era boa, mas no fim tá ficando só ruim. Tá dando só problema, mano. Eu queria trocar de moto e pegar uma melhor, tá ligado? Entendeu? E aquela lá é top. Só queria dar uma voltinha antes pra testar. Ah, mas desenrola. Eu já falei com ele várias vezes, não quer me liberar. Ele não quer, mano? Não pode fazer nada, né? Ah, eu não posso, mano. Tá louco pra andar com essa moto aí, velho. O Jonathan já tá ali pescando. Vou liberar com ele, então. Tá, mano. Que merda, velho. Eu não quero me liberar a moto. Não tem jeito. Olha esse lugarzão aqui, cara. Barragem aqui, barragem aqui. Ô, Jonathan. Ô. Fala com o Enzo lá pra ele me liberar a moto, velho. Ele não vai liberar a moto. Ô, eu tô. Porque a ProTorque tá muito ruim. Eu não tô gostando mais. Eu quero trocar demais de moto. Quer dizer que eu não vou mais comprar a ProTorque? Tá, então. Eu também quero trocar de moto, velho. E a tua tá fumaciando lá, mano. A minha tá uma bosta. Tinha que testar uma outra, né? Então eu quero testar essa aí pra ela me liberar a moto, mano. Fala lá quando, mano? Eu vou falar que eu vou liberar a moto. Entrou? Beleza. Ô, Enzo. Me libera a moto, mano. Não, cara. Ô, não me rode, mano. É porque a minha tá estragada. Eu já falei que não, cara. Ô, tomara que tu não pegue nenhum peixe aí, Pia. Olha a altura disso aqui, galera. Olha isso. Ah, não tem jeito de me liberar a moto. Vou pegar e vou roubar, mano. Tô nem aí. Eu vou roubar, ô, Jorge. Tô nem aí. Que? Tô nem aí, mano. Ah, não mexe nas coisas dos outros, né, mano? Eu só quero testar, mano. Acho que eu vou estragar, mano. Não mexe nas coisas dos outros. Só não mexe nas coisas dos outros, mano. Eu não vou. Tô de boa. Que merda, mano. Que merda. Que que é isso aí? Minhaca. Pra pescar? Pra tamanho dela. Tem que cortar, né? Nossa, isso aí é gigante, né? Não. Vai dar pra... Deixa aí, de boa. Ah, mano. Vou pegar e vou... Vou andar com essa motinha aí, cara. Vou botar o capacete meu aqui e vou dar, cara. Vou testar ela, mano. Ó. Capacete. O cara tem até luvinha. Ele é preparado, mano. Vou botar agora o capacete. Vou dar. Pegou, mano. Não vou nem olhar pra trás, mano. Bora. Mano do céu, velho. Supensão bem macia, hein. Uhul. Mano, gostei da moto. Puta que pariu. Vou nem olhar pra trás, gente. Só vou deixar ele aí. Caramba, cara. Que da hora. Vou passar aqui, mano. Nossa, eu vou pegar essa moto. Nossa, a suspensão é muito boa, viado. Gostei da moto, cara. Gostei pra caramba da moto. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Uhul. Já tem pezinho, mano. Meu Deus, cara. Que moto top. Parece uma moto grande, mano. Vou falar a real pra vocês. Não parece que eu tô com uma mini moto. Mas ela é diferente. Reduz pra baixo e acelera pra cima. Que da hora, mano. Eu não vou botar dentro da água, não. Nossa, mano. Que da hora. Meu Senhor, irmão. Matinho anda, hein. Tem freio. Vou mostrar ela pra vocês, galera. Olha essa moto aqui, mano. Que da hora, mano. Ah, velho. Eu preciso comprar uma mini moto nova, mano. Oh, olha a suspensão dela. Mano, ó. Mano, ó. Olha aí, galera. O bagulho parece... Mais qualidade, tá ligado? Laminha. 100. Ih, velho. Será que eu estraguei? Cara, eu não posso estragar a mini moto. Eu sou muito pesado, né? Eu não... Não posso fazer bosta com ela. Curti a mini moto, mano. Ih, uuuh. Ai, vai de a merda, mano. Só votar o nome. Deixa eu dar uma volta com ela. Cara, que da hora essa moto, cara. Oh. Deve ser mais cara que a mini moto, mano. Mas a ProTorque não dá mais. Muita bacalhação, tá ligado? Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Andei com a moto do Piazão. Não quis beirar pra mim. Ih, iiii, uuuh. Nossa, porra. A gente tá frouxa pra caramba. Vou nem mais andar com essa moto aí, senão vou estragar. Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Vai sair só a vida insana, beleza? Uhuuu. Vou ficando por aqui. É nada, valeu. Tchauuuu.